E aí, rapaziada, beleza? Toma aqui na academia. Agora tem um videozinho pra vocês, hein? Desafio. Desafio meu irmão aqui, ó. Carreta biturbo. Olha a carreta com o cuarça na estrada, ó. Olha o turbo. Ah, porra, tio. Vai levantar aqui, ó. 100kg aqui, ó. 100kg no peito aqui, ó. Puxando. E aí, será que a gente consegue? Não sei, eu vou tentar. Eu vou tentar também, mas eu não... É, 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 é. Eu vou dizer que eles já estão pra começar lá. Tipo, 8. Começar do 5. 5, aí 10, 15. Não, tem que começar da onde a gente já parou. 45. Já vai pro... 50, 60. Aqui, 45? É, aí é 45. Bora. Então vai, chefinho. Começa aí. 45. Aí vai pra 50. 45. Vai, mas é uma de cada só. 45. 1. Pés, hein, tio? Fui. Suave. O que é 50, o negócio? Costa pro canto ali, Zé. Aí ele já vai colando de... 50 aqui, não, né? 50. Vamos lá pra cima aí. É, é, é. Vamos lá pra cima. É, é. É, vai gorrinho, não. É, é, vai desculpa. É, vai desculpa. Vai, vai. É, vai desculpa. É, vai desculpa. É, vai, desculpa. É, vai desculpa. Vamos falar que não está mentindo Aí, ó 60, depois 70 e parte de 80 Ah, porra, quebrou aqui Vai, monstro É, 70 Não, é isso, é, 70 70 kg, não 70, 70 kg Pode comer tudo Pode bombou 70 kg 80 kg 80 kg Espera aí, vamos tirar a prova aqui, né? Nossa, parece que o besta é o 80 kg O 80 kg Está gravando, né? Tá, rapaz Tá, rapaz A situação? Vai ficar todo lá ainda 90 kg 90% já está concluído o desafio, hein? Quem não conseguir vai tomar dois litros, cara Vai dentro Vai dentro Vai tomar os dois, acho, hein? Ele levanta, cara Ele levanta, cara Então o desafio não foi concluído, porque o desafio não foi concluído, porque o desafio era chegar nos 100 kg Não, não deu não Quem sabe com... Não, você conseguiu com 90, agora coloca com 100 Olha, o seu canal está chegando a mil inscritos, hein? Chegando a mil inscritos, a gente vai fazer a musculação lá naquele cemitério mal assombrado, hein? Em cima do túmulo, hein? Vambora Calma Vai transar com o cadáver Morrendo, cara Então Não deu Deu ruim Deu bosta Peso demais Segue no canal, deixe o like e compartilhe Valeu, falou, fui Que é o padrão do Rafael Que é o maior do Rafael do Rafael do Rafael do Rafael do Rafael do Rafael dooso do Rafael do Rafael do Báll Luke do Tapao do Senhor, afirmou o que a gente vai fazer o seu trabalho no Brasil, então eu acho que o nosso país vai fazer o fim de novo, para a gente vai fazer o fim de novo, mas a gente vai fazer o fim de novo, mas acho que não pode fazer o fim da série de uma coisa que eu vou ficar com ovos do Brasil e com o Brasil do Brasil, mas a gente vai com o resto do Sul, quem sabe o que o Brasil vai fazer o fim de novo? Obrigado.